O resto do mundo é o melhor tempo de feliz, se não, se não, se não, de jogar sem medir. E asas, entre invernas e indenícias, conhecer, pra ludícias dar, passar sua vida. E asas, entre invernas e indenícias, conhecer, se não, 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 se não. Chegado, chegado, dentro da hora, ajuda a minha estar, deixa descer até o momento. E asas, entre invernas e indenícias, conhecer, se não, se não, se não, se não. E asas, entre invernas e indenícias, conhecer, se não, se não, se não, se não, se não, se não, se não. E asas, entre invernas e indenícias, conhecer, se não, se não, se não, se não, se não. E asas, entre invernas e indenícias, conhecer, se não, 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 se Tchau. Tchau.